Música Vamos dar início então às perguntas e um breve debate. Meu nome é Adilson, sou professor de Instituto de Economia da UFRJ. Os problemas que você descreveu são problemas do Brasil, não tem nada que ver com o pré-sal. Qualquer lugar do Brasil que você for, exatamente a mesma coisa. Então, culpabilizar o pré-sal por esses problemas, eu acho que... Não, estou chegando lá. Então, o pré-sal, o que ele pode fazer é acentuar isso que você está vendo, quando você for as construções das hidrelétricas na Amazônia, onde você for, qualquer projeto é exatamente isso. Você expulsa quem tem que ser expulsado, entre aspas, não é isso? E você concentra cada vez mais a renda em grupos sociais que moram na cidade de São Paulo. Nas quais, eu não moro em São Paulo, moro em Rio de Janeiro, mas faço parte do grupo social em quem o governo concentra a renda. Eu sou professor da universidade e a renda é concentrada nos professores da universidade também. Só para especificar exatamente o que eu penso. Então, a pergunta que eu gostaria que você responda é a seguinte. O pré-sal vai acentuar esse processo? Ou o pré-sal é uma oportunidade para a gente romper esse processo? Porque hoje de manhã, o que foi discutido foi exatamente a perspectiva e a possibilidade do pré-sal ser uma oportunidade para a gente romper esse processo histórico que você descreveu, que vocês descreveram nesse passado, também a Ingrid, e que todos nós, eu acho que vai ser difícil encontrar nessa sala alguém que discorde que esse processo tem que ser rompido. Então, a pergunta é, o pré-sal pode responder, pode quebrar? E se ele não pode quebrar, por que ele não quebraria? Quais são as forças políticas que impedem o pré-sal de romper esse processo que vocês descreveram com tanta clareza e que todos nós estamos cansados de ver todos os dias nos jornais? Boa tarde, eu sou o Phil McNoten, seu professor visitante. Eu tenho uma pergunta para Ingrid. Só eu gostei muito do seu diagnóstico desse problema cultural brasileiro, que gostam da salvação, vai ficar problemas de qualidade, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. E parece que o seu discurso, você acha que nós precisamos de um sistema que pode antecipar mais esses problemas sociais. Só quando você pensa em situação brasileira, quando você acha que nós precisamos mesmo, é um modo de antecipar que é mais inclusivo, que é mais democrático, onde a sua esperança é Petrobras, políticos, universidades, ONGs, sociedade civil, grimpis, cidadão, IBAMA. E onde tem a Petrobras para fazer essa transformação que nós precisamos? E o que você acha que nós, como acadêmicos, pode ajudar com esse sistema? Débora Rodrigues, da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, Subsecretaria de Petróleo e Gás. Eu vou aproveitar o seu gancho, Paulo, de colocar os pingos nos is e também trazer alguns dados estatísticos para você, Ingrid. São dados estatísticos, com fonte e tudo. Lá na Secretaria, a gente trabalha por meio do Conselho Estadual de Petróleo e Gás do Estado de São Paulo. E nele há seis comitês técnicos, dentre os quais um especificamente para a cadeia de fornecedores do Estado de São Paulo. Hoje, nós temos dados da Fiesp que 40% da produção industrial do país é realizada no Estado de São Paulo. E, de mais, uma parceria que nós temos com a Petrobras, por meio de um protocolo que abrange não só o pré-sal, mas demais áreas, como o gás natural no Estado. O gerente-geral da UOBS, o senhor Oswaldo Kawakami, nos enviou toda uma planilha onde mostra concretamente que 50% de toda aquisição atual dessa unidade são cerca de 50% de produtos da região. O que acontece é que a Petrobras teve a rampa de produção postergada. Talvez o município de Caraguatatuba, São Sebastião, não tenham consciência disso e também não estão vendo toda a riqueza que será proximamente trazida para a região. O Paulo, eu gostaria de te informar que a Agen recentemente lançou, no âmbito nacional e estadual, o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Região. Esse plano não se deu no âmbito de top-down. Todos os novos municípios participaram efetivamente de cada discussão onde se concentraram quatro eixos estruturantes. Eu acho que vale a pena consultar a página da Agen na internet e fazer o download desse plano. Ali constam muitas informações onde os municípios não estão sozinhos e onde também o Estado, de forma democrática e economicamente eficiente, trabalha grandes temas no CONDESP, que é o Conselho de Desenvolvimento do Estado. Eu sou colega aqui, o Ricardo Fugio, sou colega da Débora Rodrigues, também sou da Secretaria Estadual de Energia. E essas preocupações a gente teve sobre o que vai ser o pré-sal para o litoral paulista. São Paulo já tinha muita tradição no refino, mas o pré-sal é algo muito novo, muito diferente. Essa preocupação se deu lá em 2008, 2009. Vamos ver, a gente vai virar uma nova Macaé? Se questionava isso. Foi feito um estudo, um trabalho, uma avaliação ambiental estratégica dos efeitos da atividade de petróleo lá no litoral, junto com a outra atividade muito importante no litoral, que é a atividade portuária, considerando tanto Porto de Santos, Porto de São Sebastião e Reflexos. A conclusão é que há impactos negativos, mas no balanço das coisas, se bem planejado, como foi colocado, precisa ser planejado e executado de forma adequada, mas a tendência é que a atividade de exploração e produção de petróleo seja altamente positiva. Como o professor Adilson bem lembrou, problemas que foram levantados não são exclusivos de lá, inclusive esse problema da região, do litoral paulista, longa data. A gente acredita que parte pode ser, sim, mitigada com a atividade nova, a atividade econômica de petróleo e gás. E para isso, como a Débora bem lembrou, tem uma gestão regional, é claro, o município tem muita dificuldade de se articular sozinho em torno de suas necessidades, suas demandas. Tem agentes envolvidos nisso, a Agência Metropolitana Baixada Santista é um órgão estadual que assessora, tecnicamente, as prefeituras da Baixada Santista e tem também o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, que delibera sobre os problemas e tem recursos para investir na resolução deles. Lá, realmente, aconteceu o problema de certo oportunismo de muitos em se valer do potencial do pré-sal, em vender coisas, vender cursos, vender imóveis. Isso também, se a gente pensar bem, não é exclusivo do pré-sal. A gente, é interessante dizer, a gente monitora essas questões como habitação, é uma questão muito importante, tem uma iniciativa muito forte do governo do Estado nessa questão. Educação é um ponto fundamental, a inserção, sempre que possível, de pessoal da região nessa nova atividade. Isso talvez seja a maior forma, melhor maneira de consolidar essa atividade, essa riqueza da região. A gente tem isso monitorado, a gente faz esse levantamento e a gente, em breve, deve tornar público esses dados através de um sistema público de monitoramento de informações socioeconômicas, a ser disponibilizada na internet para acesso geral, provavelmente em final de julho e agosto. Convido todos, em breve, verificar o site da Secretaria de Energia, que já deve ter isso tudo disponível em breve. Então, professor Celso, daí nós vamos dar direito aos palestrantes. Estou muito satisfeito de ver as apresentações de vocês, acho que a gente acertou também de novo nessa parte da tarde, de manhã foi fantástico, na minha opinião, porque vocês levantaram pontos fundamentais, fundamentais, como muito bem a Dilson disse, são problemas brasileiros, talvez possam ser agravados. Aquele exemplo que você disse dos cursos sendo criados aí, nós temos o exemplo do curso de geologia, o Brasil até o ano 2000 tinha 20 cursos de geologia pelo país todo, todos eles estatais, só um particular. Hoje nós temos 35 cursos, um deles inclusive noturno, com 200 vagas e o coordenador sequer é geólogo, isso lá no Recife. Porque, claro, as empresas estão demandando geólogos, isso vai ser uma necessidade emergente, mas quem garante que esses profissionais vão se formar e vão ter condições de passar no concurso da Petrobras, por exemplo, ou trabalhar nesse sentido. Então, eu fiquei muito satisfeito de ouvir os colegas da Secretaria de Energia e fiquei pensando em uma coisa, talvez seja uma indagação para a gente pensar um pouco adiante. Talvez esse evento deva ser repetido em outras oportunidades, e aí com a oportunidade de que as pessoas apresentem suas contribuições, talvez já se possa hoje, por e-mail, trocar algumas figurinhas de gente que teria condição de apresentar alguma coisa e nós pudéssemos fazer uma nova edição mais aberta em que comunicações fossem apresentadas, porque a minha grande indagação é, o Estado de São Paulo, até a informação que ela acabou de dizer, está um pouco ausente desse assunto e meio que esperando ver o que ia acontecer. Os royalties, na área de mineração, eles têm um destino muito claro, eles tendem a fazer com que, no dia que a mineração, que aquela mina se encerrar, a população tem que ter outra fonte de renda, e o Estado devia fazer isso. Essa é a função do poder público, planejar o futuro. Eu vejo que aqui nós temos recursos gigantescos que podem aparecer e que podem ser perdidos, como todos os outros, ou seja, você joga a água do banho e beber junto. Então, a minha sugestão é que a gente pense a respeito disso. Por favor, a professora Bia também, vamos incluir nesse rol. Obrigada. Na verdade, é uma questão para o Rodrigo, sobre a sua opinião, sobre a forma que está se caminhando a repartição dos royalties, estados, municípios, essa discussão, quer dizer, que já está sendo dada, se é o melhor... Quer dizer, enfim, que você fique à vontade um pouco, mas eu gostaria de saber mais a sua opinião sobre como esse debate tem sido feito e as consequências dessa possível repartição, já colocada, para todos os municípios do país. Então, vamos seguir a sequência do folheto, então, o professor Rodrigo, depois o Ingrid, e depois o Paulo. Por favor, breves, para o nosso tempo estar curto. Eu vou aproveitar e vou começar questionando o professor. Não está clara que a razão dos royalties seja preparar os municípios para o futuro sem petróleo. Seria ótimo que os recursos fossem aplicados nesta direção. O fato do dano ambiental não ser a razão de ser do royalties existir não quer dizer que a gente deva questionar uma boa aplicação dos royalties na área ambiental, como o que o prefeito, o que o governador institua, por exemplo, um fundo de preservação ambiental, um fundo de compensação ambiental no Estado ou no município. Uma coisa é a razão de ser prevista na nossa Constituição, que é, os royalties, eles são tomados na Constituição, no artigo 20, como compensação financeira e como participação nas receitas. Então, existem duas motivações. Uma é que a sociedade brasileira, dona do recurso, participe dos ganhos da atividade petrolífera, porque o lucro da atividade petrolífera vem da extração de uma riqueza que é finita e de que a propriedade pertence à sociedade brasileira. A outra razão de ser seria a compensação local, a compensação específica, não necessariamente ambiental. Mas aí a lei teria que... Se fosse claro, a lei traria a forma de perceber o impacto, e não a sorte geográfica de um município estar voltado para uma área produtiva, enquanto o outro... Às vezes, está até em frente também, mas a forma de construção das projeções ortogonais não garante ao município a qualidade do município recebedor de royalties. Então, não está nada claro isso. E aí, eu aproveito para responder à professora, o que está agora no STF é a decisão sobre a constitucionalidade da lei 12.734, repito, que foi aprovada, vetada pela Dilma, o veto foi derrubado, ou seja, a lei foi reestabelecida e agora está subjúdice. A ministra Carmel Lúcia, numa decisão monocrática, garantiu a permanência das regras, aquelas que eu mostrei rapidamente, como estão, até que o mérito da questão seja discutido. A perspectiva é que o mérito seja discutido agora, nessa semana, desculpa, na semana que vem ou na outra, se não houver recesso. O que a lei traz? Na verdade, a lei traz uma diminuição mais drástica para o pagamento para os municípios, e aí essa discussão é importante aqui nesse debate. Os municípios saem, vamos falar assim, de uma média de participação de 20% para 5%, vai para um quarto a sua participação na distribuição dos royalties e da participação especial. Em benefício de quem? Em benefício do conjunto dos municípios brasileiros. E os estados saem, os estados chamados produtores, confrontantes, como eu mostrei, migram de 26% para 20%, o que não é destruidor das finanças estaduais, a não ser por causa do Rio de Janeiro, que é realmente muito dependente das receitas petrolíferas. Então, o que está por vir não é nenhuma mudança drástica para todos os estados, com exceção do estado do Rio de Janeiro, que vai realmente ter que fazer um rearranjo mais drástico no seu planejamento financeiro, para sustentar. E tudo isso em homenagem ao conjunto dos estados e municípios brasileiros, na condição de proprietários do recurso finito. Obrigada, professor Rodrigo. Então, agora, Ingrid, por favor. Obrigada. Bem, então eu vou tentar falar a respeito da questão que o professor e o professor visitante colocaram, sobre essa questão de, o professor colocou sobre a questão da exclusão, que não é só o pré-sal, o pré-sal não é o culpado, pelo que vem acontecendo, mas nós temos esse histórico no Brasil. Eu lembro uma vez, eu fui em uma audiência pública sobre um distrito industrial, e um cidadão perguntou, em todos os mapas que vocês fizeram aí, onde é que vai ficar a favela? Porque você vai fazer um novo empreendimento, você já tem que prever aonde vai ficar, porque vai aparecer, seja um loteamento, seja... Então, o pré-sal é só mais uma possibilidade desse tipo de impacto, como pode ser uma possibilidade de solução, depende de como a gente resolve a questão. E aí, esse é o momento justamente que eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade para evoluir. Eu acredito muito que a única forma de nós conseguirmos construir uma sociedade mais equalitária e mais sustentável é através de um maior controle social, de uma maior participação democrática, pública e política. Nós temos uma política realmente que seja mais... ouça mais a população, debata mais, traga mais informação. Nós temos conselhos que funcionem de uma maneira mais forte. Os conselhos brasileiros são uma forma da população participar dos debates políticos e eles são obsoletos. Nós precisamos ter um maior controle das políticas públicas, um maior debate, porque o Brasil está num momento histórico que se perder... É como o slide que foi mostrado de manhã do Cristo Redentor subindo, ou ele subindo e caindo de volta. Se a gente perder esse momento pela nossa incapacidade, vai ser um grande prejuízo. Então, nós temos a faca e o queijo na mão para construir uma sociedade mais sustentável e mais justa. E sem um grande debate público, a academia tem um papel muito importante, a academia muitas vezes fica isolada. É muito importante que a academia tenha uma participação política mais efetiva nas decisões. Quando nós vamos ver as discussões que ocorrem no Congresso Nacional, ou na elaboração das leis, ou mesmo nas leis municipais, a informação acadêmica não chega. Eu participei do zoneamento ecológico e econômico da Baixada Santista, dos debates, era um absurdo. Se discutia. Ah, mas aqui essa terra é do amigo meu, então tem que ser zona a isso. Não se analisava todos os estudos acadêmicos feitos na região, todas as vocações, todas as infinitas teses de doutoradas feitas na região, nada disso é debatido na hora de se fazer política pública. Principalmente municipal. Não se vai atrás do conhecimento acumulado para se tomar decisões mais efetivas. Então, a gente precisa conseguir fazer esse elo, universidade e política de uma maneira mais forte, mais enfática, para nós conseguirmos construir uma sociedade com mais informação, em que as decisões sejam tomadas, com bases mais democráticas, de distribuição de recursos naturais e de renda, porque não adianta só a gente falar em distribuição de renda, a gente tem que falar em termos de sustentabilidade do sistema. Para isso, eu acho que é só o maior debate, o maior controle social, e aí nós somos os responsáveis por isso. Quem é responsável? Quem detém o mínimo de informação. Então, nós temos uma grande responsabilidade sobre o que vier a ser do país. Muito mais responsabilidade de quem não tem informação. Então, não ficarmos presos aos nossos universos, da nossa pesquisa, do nosso setor. O Brasil formar mais cidadãos, realmente. Cidadãos, quem dá aula, se preocupar não só em formar técnicos, mas em formar cidadãos que estejam atuando politicamente na construção de um país. Afinal, hoje em dia, a gente vê pela mídia, que a nossa mídia é perversa, e até pelas manifestações que existem, que não é proposta, pela nossa política atual, que é uma política bipolar, de um combater o outro, a gente não tem, a gente não vê a mídia divulgando a proposta de construir coletivamente um país. Mas, manifestações, nós somos contra o país. Nós queremos que nada dê certo. Então, a gente precisa pensar na formação dos cidadãos, a gente precisa fazer um pacto colaborativo para construir um país melhor. E aí depende de cada um, na sua esfera de atuação. Agora, partindo, eu esqueci o nome de vocês, da secretaria. Primeiro, eu queria colocar aqui, a informação que eu passei não veio da minha cabeça. Eu recebi da Petrobras na última grande reunião para a audiência pública, reuniões prévias para a audiência pública, foi dito isso pela Petrobras, que ainda, para o pré-sal, os grandes fornecedores ainda vêm do Rio, porque ficam mais perto do Rio do que de São Paulo. O campo de Libro, o campo de Tupi, em termos de distância, é muito mais perto do Rio de Janeiro. Então, os grandes fornecedores, assim como os grandes estaleiros, estavam já instalados no Rio, já existia na Bacia de Campos toda essa estrutura logística no Rio, e que, então, você trouxe um dado que 50% é do estado de São Paulo. Então, a Petrobras não passou esse dado. A Petrobras passa outro dado nas suas apresentações. Interessante vocês baterem esses dados com a Petrobras. porque uma coisa é o pré-sal. Outra coisa, por exemplo, a plataforma de Merluza, Mexilhão, pré-sal, é muito mais distante, muito mais próximo do Rio de Janeiro, onde está sendo explorado agora. Ainda tem muito campo a ser explorado e muitos mais próximos do litoral de São Paulo. E outra questão que eu queria colocar, que vocês citaram o chamado Pino, que era o... Eu coloco entre aspas, eu não considero que foi uma avaliação ambiental estratégica o Pino do governo do estado, que era o planejamento da indústria naval offshore. Primeiro, porque ele foi pago pelas empresas. Não foi um programa pago pelo governo do estado. A consultoria que fez esse estudo estratégico foi paga pelas empresas interessadas da indústria naval e offshore. E uma avaliação ambiental estratégica, ela não pode ser direcional só para um foco. Em princípio, se chama uma avaliação ambiental estratégica da indústria naval offshore. Como é que se faz uma avaliação ambiental estratégica de um setor específico? Uma avaliação ambiental estratégica, você faz justamente de políticas públicas ou de uma região. Quando você olha uma região, você tem que olhar toda a sua realidade, não só o foco num setor que está sendo desenvolvido. E, inclusive, esse estudo, na época em que ele foi lançado, que saíram matérias nos principais jornais a respeito, ele foi um grande indutor do aumento da construção civil na Baixada Santista, porque ele dizia que a população ia aumentar em 400 mil pessoas, uns números, não sei de onde que tiraram os números. E o que aconteceu? Só em Santos tem 13 mil imóveis vagos, disponíveis para alugar ou vender. se construir uma infinidade de imóveis a um preço absurdo, muito maior do que o real crescimento das cidades. As cidades não estão crescendo tanto quanto a indústria de construção civil. Então, esses estudos, a gente tem que tomar muito cuidado como eles são feitos, para que eles são feitos, quem está financiando os estudos. Porque se perdeu a oportunidade de fazer realmente uma avaliação que não olhasse só o setor industrial em crescimento, mas que olhasse todos os setores da sociedade, todas as vocações, os custos, oportunidade. Porque uma questão é como o Paulo falou. A gente não tem só que pensar o que vai gerar mais PIB para o Brasil. A gente tem que pensar o que vai gerar mais qualidade de vida para quem mora no Brasil. Porque PIB já está sendo questionado mundialmente. Você gerar aumento de PIB muitas vezes não representa melhora na qualidade de vida. Cubatão é um típico exemplo disso. É uma cidade com PIB altíssimo que ninguém quer morar lá. Não gerou qualidade de vida para a população. Então, nós temos que avaliar, fazer discussões mais amplas para avaliar isso. O que realmente traz qualidade de vida? O que nós queremos? A estratégia é melhor investir nesse setor ou em outro? Quais os custos, oportunidade? Qual a vocação de cada região? Não vou me alongar mais. E depois, concordo que é importante a academia, principalmente, trazer cada vez mais debates, mais atores, divulgar mais informação, escrever mais matéria para jornal, publicar mais, levar informação à população. Só assim a gente consegue ter um debate mais amplo. Obrigada. Super rápido. Adilson, eu não culpabilizei o pré-sal. Inclusive, eu iniciei a minha fala falando que eu ia dar um retrato do eleitoral hoje, independente do pré-sal, falando que os desafios, independente de pré-sal, já são muito grandes. com a sua pergunta específica, se ele vai acentuar o processo, se vai agravar, eu acho que é a pergunta do milhão. Eu não sei responder. Eu espero, eu acho que isso tudo, sinceramente, eu acho que vai depender de qual tempo vai prevalecer. se é o tempo da democracia, como propõe aqui a Ingrid, ou se é o tempo do capitalismo, que são dois tempos. Não, não. Os tempos, se ele acelera todo esse processo, se a gente consegue implantar ele de uma forma coordenada, planejada, com uma gestão forte. Não, ninguém está falando de acabar. Pode, você está me entendendo errado. Ninguém está falando que o capitalismo vai acabar. Ele é amórfico. Oi? Eu falei. Eu sei, eu estou falando dos tempos. Dos tempos do capitalismo e da democracia. Não se ele vai durar mais que um ou que o outro, mas a gestão pública, ela vive entre esses dois tempos. Sim, não. Ah, de certa forma, sim. Exatamente isso que eu estou tentando explicar. O capitalismo, ele acelera processos que precisariam de mais debates, mais estrutura, mais planejamento. A gente já está... Então, eu vou... Tudo bem. Então, o nosso diálogo está terminado. Débora? Oi? Não, ele que encerrou o diálogo. Você está ouvindo o que ele está falando? Oi? Não, ele falou. Nosso diálogo está encerrado. Não, tudo bem. Não, para mim o debate está aberto. Me pediram dois minutos. Eu estou tentando acelerar. Eu estou tentando explicar. Ele não está deixando eu falar. Eu não culpabilizei o pré-sal. A sua pergunta sobre se vai agravar ou não é uma pergunta complexa, que tem diversos fatores. Eu não sei apontar forças políticas que seriam ou não responsáveis pela questão do agravamento ou não. O que eu acho é que, se a gente conseguir construir esse processo de implantação do pré-sal de uma forma democrática, planejada, com fortalecimento das gestões, a gente tem grandes chances dele ser realmente uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida. É isso que eu quis dizer. É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo dos tempos, do difícil convivência dos tempos do capitalismo com o tempo da democracia. Que eu reafirmo. Eu entendo que são bem difíceis de conviver. Essa é a minha opinião. Vocês podem ter opinião contrária. Não tem problema nenhum. Isso é democracia. Com relação a Débora, Débora, obrigado pelas informações. Eu tenho conhecimento desse plano da Agen, inclusive, para a gente... Eu também acho... O que eu queria dizer aqui, quando eu falo da questão da gestão regional, eu deixei bem claro que o governo federal tem um papel central nesse processo, que ele é um indutor. O governo do estado tem feito um esforço mesmo, mas ainda ele é insuficiente. Inclusive, a minha preocupação com relação à gestão da Agen é uma preocupação que reflete nos técnicos de lá. Se você for ver lá, eles vão falar que a gente não tem estrutura para lidar com o que vem por aí. Então, quando eu coloco essas questões, não é uma questão de apontar o dedo para o governo do estado, ou apontar o dedo para as pessoas que hoje estão na Agen. Pelo contrário, acho que o esforço é muito grande. Tem um trabalho interessante de gestão democrática com os municípios. Como você falou, não foi top to down. Foi feito de baixo para cima. Eu acho que é assim que a gente tem que construir mesmo. Mas, ainda assim, eu não entendo que a gestão regional do litoral paulista hoje esteja forte o suficiente, tenha capacidade suficiente. E é uma preocupação que se reflete nos técnicos da Agen. Se você for lá hoje conversar com as pessoas, eles têm preocupação com o que está vindo por aí, com o possível empreendimento do pressão. Do governo do estado, claro. E, com toda sinceridade, eu acho que parte da dificuldade de gestão regional, de gestão regionalizada, vem da própria nossa estrutura, do nosso ordenamento jurídico, que não estabelece competências claras para a gestão das regiões metropolitanas, que não estabelece mecanismos claros para a gestão compartilhada de políticas públicas, e é algo que vem avançando hoje. Agora, que ainda tem muito que se caminhar, eu acho que o governo federal, considerando ele ser o grande indutor desse processo, ele tem feito muito menos do que deveria em relação ao governo do estado, que está aí recebendo isso de cima para baixo, com os interesses nacionais. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar, e estou aberto a conversas no café, conversas... Porque realmente não foi assim que eu entendi. Obrigado. Mais tempo, né? Vamos ficar com esse gostinho de queremos mais, mas vamos encerrando aqui, tá?